Fala aí pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, terceiro vídeo aí do novo Inazuma Eleven, né? Referente ao que foi anunciado na conferência lá, Level 5 Vision 2016. A coisa que eu esqueci de falar pra vocês, né? Que apareceu aí meio que de backstage, foi o novo design do Goenji que falaram aí que ele ia ganhar depois de aparecer como líder lá daquela enquete, né? Ele ganhou aquela enquete que eu trouxe pra vocês, também um vídeo falando só a respeito. Ele ganhou então o novo design que eu vou deixar na tela pra vocês. Ficou bem bonito, cara. Ficou bem legal, gostei bastante. Não sei o que ele vai fazer, se ele vai jogar em algum time, se ele vai jogar na Rainbow, mas de fato é que ele tá da hora, cara. Ele tá mó estiloso assim, ainda tá com o cabelo clássico assim, arrepiado. Cara, tá show de bola o Goenji, realmente ficou sensacional. Então eu vou deixar pra vocês aí na tela o novo design. Gostei bastante e é isso aí. Confirmado então que o Goenji também vai aparecer nesse novo Inazuma Eleven, cara. Os caras fez até um design pra eles, né? Então com certeza ele vai aparecer no novo Inazuma Eleven. Inazuma Eleven. Comentem aí o que vocês acharam dos design do Goenji pra esse novo Inazuma Eleven, Inazuma Eleven Ares no Tembin. E deixa o like no vídeo, se possível. Vídeo bem curtinho aí, só pra complementar o que eu já tinha dito nos outros, né? É isso aí, pessoal. Por aqui eu ficando. Beijo a todos e até mais e tchau.